Volto a ver um jogo desse, onde a gente vê lá, ou não sabe usar as ferramentas, ou está mal intencionado. Mas no caso de hoje, ele está vendo o lance, não é porque o Vaxamoia, ele é obrigado a dar o pênalti. Ele não tem que dar o pênalti, porque o pênalti não existiu. A falta que originou o pênalti não existiu. Renato Gaúcho soltou o verbo após o empate do Corinthians com o Grêmio na Arena Corinthians, onde o juiz marcou um pênalti inexistente, beneficiando o Corinthians. Falou que o árbitro está mal intencionado. Deixe sua opinião, seu joinha, créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Vamos ao vídeo. O árbitro estava bem colocado no lance, ele não deu pênalti. Mas aí o que falta para a arbitragem brasileira é justamente a personalidade. Qual seria a personalidade do árbitro? Se o árbitro tem lances dentro do campo que ele não vê, o Vax vê, chama o árbitro. Mas tem lances que o árbitro vê, que nem o de hoje, que ele não deu pênalti porque não existiu. Se o Vax chamou ele, ele pode ir lá, vê e pode continuar com a opinião dele de negar o pênalti. Não, não, isso não é o suficiente para ser pênalti. Então, o problema da arbitragem do brasileiro, claro que não são de todos os árbitros, mas de alguns, quando o Vax chama, ele já vai na intenção de que o Vax, às vezes, é verdade. Às vezes, ele não viu uma coisa que realmente aconteceu e é pênalti. Mas no caso de hoje, ele vai estar vendo o lance, não é porque o Vax chamou ele, que ele é obrigado a dar o pênalti. Ele não tem que dar o pênalti, porque o pênalti não existiu. A falta que originou o pênalti não existiu. Cara, então, eu falo, é difícil. Por todos os problemas que o Grêmio, o único clube do futebol brasileiro que não joga em sua casa, os jogadores não conseguem dormir de noite, a gente vive dentro de avião, para cima e para baixo. A cada três dias a gente tem uma decisão. Então, mesmo assim, a gente muda o esquema, a gente trabalha, a gente põe todo mundo para cima, na parte psicológica, na parte físico, na parte técnica, na parte tática, para a gente vir aqui e ver um lance desse do Vax. Volto a repetir, o Corinthians não tem nada a ver com isso, o treinador do Corinthians não tem nada a ver com isso, o jogador não tem nada a ver, a torcida do Corinthians, eles são muito grandes. Mas esse tal de Vax, olha, eu vou te contar. É difícil, é difícil entender, porque eles têm as ferramentas, eles não conseguem usar as ferramentas. Aí a pergunta fica, não sabe usar as ferramentas ou está mal intencionado? Aí vocês agora, cada um, têm a sua opinião. Porque o treinador chega aqui, fala, ele é julgado. O jogador chega aqui, fala, ele é julgado. Aí você vê alguns idiotas no VAR, que fazem um monte de M, e no outro jogo ele está lá no VAR de novo. Isso quando nós estamos dentro do campo capitão. E aí, o que a gente vai fazer? O nosso presidente da CBF, em Paris, e a gente está vendo essas palhaçadas, em toda a rodada a gente vê uma palhaçada, ou mais de uma palhaçada, hoje a gente tem mais uma. Volto a repetir, o Corinthians é grande, ele não precisa disso, o Corinthians não é culpado de nada, nada. Mas essa vergonha do futebol brasileiro, com a ferramenta, ela tem que acabar. Ela tem que acabar, porque fica difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar. Renato, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você já estava comentando, o que o Marquezinho falou também na saída de campo, depois do primeiro tempo, sobre a dificuldade que jogadores do Grêmio, o elenco, vocês ainda vivem como um todo, por conta da questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Você falou sobre a viagem para Chapecó. Terminou hoje o primeiro turno. O Grêmio ainda não está conseguindo jogar em casa. o quanto que isso ainda afeta mentalmente, o quanto que isso ainda desgasta você e o elenco do Grêmio. Cara, o Grêmio é o único clube que não joga em casa. É triste. O clube não é culpado, nós não somos culpados. Infelizmente, está a viagem cheia. E o Grêmio não consegue jogar na arena. O Grêmio é muito forte dentro da arena. O Grêmio poderia hoje estar brigando pela parte de cima tranquilamente, na tabela, se tivesse arena. Mas, além de a gente não ter a arena, a gente tem que se deslocar o tempo todo. A gente não consegue treinar direito, porque tem muitas vezes que a gente tem um pouquinho a mais de tempo para treinar. Não pode, porque tem que ir para o aeroporto, porque tem aquele horário para a gente viajar. Só tem aquele horário da aeronave. A cada três dias é uma partida. Esse mês aqui, se eu não me engano, o Grêmio está em três competições. Em 30 dias, o Grêmio vai fazer 10 jogos, 32 dias, uma coisa assim. O problema é que a gente não joga que nem hoje e volta para a nossa casa. A gente sai daqui e vai para um outro estado. A gente vai viajar a noite toda. O grupo não dorme. O grupo dorme 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, até meio dia. Não é o mesmo sono da noite. A gente trabalha sempre que a gente pode. A gente faz de tudo para a gente sair dessa situação. E a gente vai sair disso, não tenho dúvida alguma. E aí volta a ver um jogo desse, onde a gente vê lá. Ou não sabe usar as ferramentas, ou está mal intencionado. E com isso tudo, a gente é prejudicado. Porque ninguém está sofrendo mais que o Grêmio. E eu não quero que ninguém tenha pena do Grêmio, não. E não quero que ninguém ajude o Grêmio. A gente só não quer ser prejudicado. Só isso. Que apita o que é certo. O que está de errado, não inventa. Como aconteceu hoje. Esse que é o problema. Então, ninguém quer saber de todos os problemas que o Grêmio está vivendo. Somente nós que estamos trabalhando no dia a dia aqui, a gente sabe o que está passando. Aí todo mundo pode falar, ah, o mesmo discurso de sempre. Então, é só se colocar no nosso lugar. Todo mundo joga, volta para a sua casa. Não estou culpando nenhum clube que ninguém é culpado. Pega, joga, volta para a sua casa. Joga em frente à sua torcida, joga na sua casa, joga no seu estádio. Volta, dorme. Qualquer estado, qualquer outro estado, chega e sai a hora que eles querem no aeroporto, tem a aeronave, fretado, não. A gente é totalmente diferente. A gente não tem estádio. A gente não tem casa. A gente não tem aeroporto. A gente tem que viajar quando aparece uma aeronave. E aí depende do horário deles. É por isso que toda vez que a gente viaja, a gente só pode viajar 10 de pouco da noite, aí até chegar no hotel tudo, 2, 3 horas da manhã. Agora a gente vai pegar um voo de 2 horas para Chapecó. Que horas os jogadores vão dormir? Domingo tem que entrar em campo. O Vasco nem se quer jogar essa semana. Então, ninguém quer saber desses problemas. Aí a gente trabalha, trabalha, trabalha. Aí chega na hora do jogo, o que a gente vê? O que a gente vê? Não sabe usar ferramentas. Ou... É triste o futebol brasileiro. É triste. E o nosso presidente desfilando em Paris. Está aí o Renato, muito bravo com a arbitragem. O Renato não costuma, sejamos honestos, o Renato não costuma falar tanto de arbitragem. E hoje ele rasgou o verbo, sobrou até para o presidente da CBF. Vale lembrar que a seleção feminina de futebol está jogando os Jogos Olímpicos, né? Então é por isso que o Edinaldo está lá. Agora, o que mais dizer sobre essa reclamação toda do Renato? Só uma coisa, né? Que acho que o fato da tragédia ter acontecido no Rio Grande do Sul, né? Ninguém tem culpa disso. Uma tragédia, como o próprio nome já explica bem, não tem nada a ver com as reclamações de arbitragem que faz o Renato, né? Só para uma coisa não interferir na outra, porque são coisas absolutamente diferentes, né, Márcio? Acho que tem várias discussões sobre os efeitos ainda da tragédia. Se o futebol brasileiro fez o suficiente pelos clubes gaúchos, se a paralisação podia ter sido maior, podia ter sido antecipada. Acho que talvez pudesse ter sido antecipada, acho que sim. Acho até que poderia ter havido uma discussão, talvez isso soe utópico, mas se eventualmente acontece o rebaixamento de um deles no campo, se algum socorro financeiro possa ser feito aos clubes gaúchos, porque o prejuízo é muito grande em todos os aspectos. Enfim, acho que uma série de discussões podem ser colocadas na mesa. Agora, a questão dos erros arbitrares é uma questão estrutural do futebol brasileiro. Acho que são assuntos que não dialogam nesse momento. São duas questões problemáticas do nosso futebol que caminham em paralelo. É por aí. É, Renato, estava boladão, né, mas com razão. O Grêmio está sem estádio, está sofrendo bastante depois das enchentes e agora tem que lutar contra o rebaixamento, porque tem muitos fatores contra o Grêmio, principalmente o VAR, que criticou bastante o VAR, que está prejudicando o seu time. Deixe sua opinião, seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.